Cheguei no diamante, pixie buns, testei novos personagens, joguei um bocado, acho que mais de 50 partidas, deixa eu até conferir, 70 partidas de honor of kings. Tenho minha opinião formada aqui pra vocês, não vai ter continuação esse beta, tá? Já deixando claro pra vocês, então vai resetar as contas, não faz diferença, esse beta é pra testar mesmo. Vou trazer aqui gameplays de alguns personagens diferentes durante esse tempo aqui agora pra você, que eu vou testar, e no final de tudo eu vou fazer um comparativo das partidas de cada pedaço que é diferente no honor of glories e no wide rift. Então hoje nós vamos jogar uma partida com um personagem que eu chamo de ziggs aqui do honor of kings, um dos personagens que eu mais gostei de jogar no mid, né, que eu tava jogando no mid. E vou procurar essa partida aqui com vocês, vamos entrar no diamante, aqui já tem pixie buns bonitinhos, já tem um nível de partida bem melhor, então já tem em rotação, não é bot. Depois eu vou trazer alguns personagens da jungle, vou trazer alguns personagens do top e da bot lane, ADC e sup, tá? Mesmo que o sup fique mais no mid aqui. No final de tudo isso, eu faço um vídeozão comparando o wide rift com o honor of kings, assim que lançar, você fica na opção aí se você quer jogá-lo ou não, beleza? Então, vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Já estamos na procura de partida aqui, time, deixa o likezão e comenta aí embaixo se você tá jogando no honor of kings ainda ou já enjoou, né? Eu conheço muita gente que veio pra cá, acabou achando que, ah, vou pegar top 1, vou pegar top 1, vou pegar top 1 e acabou enjoando o jogo já e já largou. Então a fila tá demorada, a fila lá nos delos mais altos, tá? Acho que aqui é mestre, depois dragão, místico, um trem assim. Demora 15 minutos, 15 minutos pra achar a partida. E o ponto principal é o seguinte, eu vou ser sincero, a galera que veio pra cá, eu sinto sincero total aqui com você, a galera que veio pra cá, veio muito do estilo, vou entrar, vou destruir tudo, vou subir aqui nos maiores delos e aí vou ser o pro player daqui. O problema é que o plano da pessoa em tempo não é o mesmo plano da empresa, tá? Então tem que acabar esse beta pra empresa, pra empresa confirmar pras organizações que o campeonato vai acontecer, pra aí sim o competitivo startar. Nesse momento, muita gente parou de jogar ou tá aí smurfando, tá jogando em smurf, só pra brincar embaixo, conhecer personagem, porque essa é a ideia do beta, tá? Tanto que vai resetar. A ideia do beta aqui é que você compre todos os personagens, eles dão 100 mil de gold, dá pra você comprar. Você compra a maioria dos personagens ali, teste o que você puder testar e aí você saiba depois na hora de lançar como que você vai jogar o jogo, tá? Bom, ruim, velho, eu gosto, tá? Eu vou ser sincero com vocês, não tem nada a ver com a Drift, nada a ver. É MOBA, tem a ver com MOBA em geral, então você compara... A mesma coisa se você comparar a Drift com o LoL, entendeu? Tem coisa parecida? Tem. Mas tem coisa diferente? Tem. E essas coisas diferentes são as coisas que mudam o jogo, né? Não adianta você achar que você... Ah, eu sou o melhor cara no LoL, eu vou ser o melhor na Drift. Desiste, isso não vai acontecer. Não quer dizer que você não vai ter uma vantagem a mais nisso, né? O Ziggs, que eu falei, é esse gatinho aqui, ó. E... Esse aqui é a mesma coisa se você comparar ele, por exemplo, com o Alvi. Vou picar ele aqui pra vocês verem. Você vai comparar ele com o Alvi. É... Velho, não tem nada a ver. Só porque você foi o melhor no Alvi, não quer dizer que você vai ser o melhor aqui, tá bom? Por exemplo, uma diferença que é muito grande aqui, eu sempre comparo o Ardrift com o LoL nesse ponto, é... Esse gatinho nem existia no Alvi. Só pra você ter uma ideia. Os caras do Alvi, os oxos mesmo que jogam comigo aqui, ele falou, eu nem sei que bicho é esse, nunca tinha visto. Então, você já vê aí que no beta já trouxe um personagem diferente. A mesma coisa acontece com o LoL e o Ardrift, tá? Na hora que a gente compara. Não tem... tem skills, por exemplo, os cooldowns são diferentes, o jeito que o bicho tem de jogar é diferente, a rotação é diferente, o tempo de lane phase é diferente, e aí aparecem alguns personagens que, lá no LoL, por mais que seja o mesmo nome, né, a mesma skin, pode ser assim, ele é bem igual, né, é o mesmo personagem, o mesmo nome, a mesma skin, mas tempos diferentes, skills diferentes, do jeito de jogar diferente. Então muda totalmente o jogo, tá? O máximo que a galera tem de vantagem quando vem do LoL PC pro Wild Rift é que ele entende o que vai acontecer na teamfight, o que aqui você vai ter que aprender de novo, tá? Se você vir pra cá, porque como você não conhece as skills de cada personagem, vai ter que ver ele jogando ou jogar com ele pra aprender, e isso faz muita diferença quando se trata de MOBA, né? Pra você saber. Então vocês viram aí os Pixies Bans, ainda tem só 3 Bans, tá, né, cada um ban ele não, até porque só tem 60 Champions, já veio com muitos, mas eu acho que tem 160 lá fora, já tem a parceria com a SNK, e aqui eles trazem parceria com várias coisas, tá? Então o AOV tinha parceria com a Marvel, e lá fora também tem algumas parcerias já, então o Honor of Kings já vai trazer algumas parcerias pra cá também, na hora que vier o oficial. Eu não sei se vai ter Batman esses três, mas tem os mesmos personagens, entendeu? Do Batman, só que não tem a skin do Batman, né? Por mais que eu também não sei se chama tanta atenção. Tá rolando um joguinho chamado Multiverso também, que tem bem legal esses personagens aí, e aí você pode jogar com todos eles, e é bem divertido, hein? É tipo um Barrel Hala, tava jogando lá e testando. Tá, vamos lá. O mid aqui, normalmente o suporte vem junto, porque tem um item que não pega XP do mid, e a ideia aqui é clean a wave, ó. Então eu já vou jogar minhas bombinhas aqui, ó, pra clean a wave. Clean a wave e rotaciona. Se você rotaciona com o suporte, o outro suporte tá vindo atrás de mim. Você pode ir na jungle do adversário e atrapalhar ele no blue dele. Ô, ficou parado aí, doidão? Vai morrer. E você pode ir atrapalhar a jungle do adversário. Você tá vendo que o meu jungle, o meu jungle, eu acho que é o meu sup que tá aqui. É o meu sup, exatamente. O meu sup tá aqui. Então, ele tentou invadir a jungle. Então você invade o head, normalmente, que é onde os jungle começam. O meu jungle tá aqui, ó. E aí atrapalha o jungle inimigo. Se você conseguir atrapalhar o jungle inimigo, e às vezes o top vem de smite aqui, tá? É bem comum que o top venha de smite. Se você conseguir atrapalhar o jungle inimigo e o top se eu vier junto, você ainda consegue smitar o boneco dele e acabar com ele, tá? Ele fica muito atrás. E aí a diferença é muito grande. Aqui o snowball faz diferença, mas ao mesmo tempo todo personagem é bem roubado, tá? Então, por mais que o cara esteja snowballado, você consegue matá-lo. Algumas skills aqui estouram muito rápido os personagens inimigos e tal. Então, é claro, Snobolar aqui é a melhor coisa que você pode fazer, tá? E aí agora eu vou arrumar uma briga aqui com a galera do Honor of Kings, né? Que a galera defende muito. Não, não, aqui tem estratégias diferentes que fazem muita diferença. Mas, pra mim, o microgame aqui ainda conta mais. Você joga bem, e claro, conhecimento também, né? Que aí entra no macro. Mas se você joga bem e tem conhecimento das skills pra desviar e fazer estragos muito grandes, você consegue matar 4, 5 sozinho, saca? Sendo muito bom de dedo. No I Drift, velho, ai, não dá, velho, não dá. Você até faz pinta-kill, mas você não faz pinta-kill solo, não, saca? Você chega ali, os caras estão 5 no objetivo, você chega e mata os caras. Ah, outra coisa aqui. Esse aqui é um dragão, tá vendo? É o primeiro dragão. Ele é muito fácil de ser feito. Normalmente o jungle faz sozinho aqui, e eles ou os crossmapam, ou normalmente o outro jungle nem faz, sabe? O que tá atrás nem faz. Por quê? Porque não é tão vantajoso. O que esses dragões fazem? Eles vão mudando, tá? Eles vão upando. Depois de 10 minutos, eles ficam um pouco mais fortes. E depois, acho que, no final do jogo, 20 minutos. É mais por tempo mesmo. Eles vão nascendo por tempo. E depois de 20 minutos, ele ficou monstro. Difícil demais de matar, mas também dá um buff muito forte. Acho que ele tá dando um verdadeiro. E o dragão, esse aqui que nós matamos, ó, já tô descendo aqui, ó. Pra tentar gankar lá embaixo. Já soltei a bomba, vou entrar. Toma, toma. Ih, aí o samurai me bateu. Flash. Aí eu tava sozinho aqui, viajei, velho. Jurava que tinha bot lane aqui, mas não tinha, não. Ou morreu na vinda. Tô conversando aqui, viajei. Mas... Você viu minha bomba ali, que é igual o Ziggs, a ultimate? E aí eu ganho tempo. Só que ele tem essa corrida que o Ziggs não tem, né? O Ziggs tem o... O pulo da bombinha, ele tem essa corrida. E o Ziggs leva a torre melhor do que ele, nesse caso. Ele tem essa bombinha aqui, ó. Ah, essa quantidade... Depois eu explico sobre o personagem, a quantidade de bomba embaixo. Mas o... O dragão, ele dá dano. E o barão, ele... Aqui, ó. O que você tá fazendo. O barão também dá. Não dá pra você fazer direto, não. Tá vendo esse debuff? Ele deixa o barão mais difícil de ser feito. Por isso que... Tá vendo que eles estão dificultando aqui. Vou até ajudar aqui. Vou andar mais rápido. Aí tá vindo um cara. Vou deixar minha ultimate aqui marcada. Soltar lá. Beleza. O... O top, normalmente, ele vem porque ele pode roubar, né? Ele tá de smite, né? Então ele consegue roubar. O Lucas MVP ali tentou roubar o barão. É... Só soltar isso aqui no meio mesmo. Então, o barão, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai chegar aí agora. O que ele faz? Ele transforma o seu wave num dragãozinho. Esse dragãozinho é um pouco mais tanque do que a wave em si, tá? Isso aqui é o aronguejo deles, tá? Toda lane tem. Então, por isso que é interessante ir no top com isso que você ganha do outro top pegando isso aqui e fica na frente. Toda lane... Olha lá. A lane vem normal do outro lado e aqui vem um dragãozinho. Eu queria mostrar pra vocês, ó. Nem tô atacando a lane aqui pra vocês verem o quanto o dragãozinho, o primeiro dragãozinho é fraco. Sai fora o trem. Não funciona. Então, por isso que eu falo. Tipo assim, o barão aqui ele é mais importante depois de 10 minutos que o dragão fica bem forte, limpa o wave e tal. Mas nesse início não é muito bom, não. Pra curar a vida tem atrás da torre. Normalmente tem umas bolinhas que você cura a vida. Aquela bolinha ali que cura a vida. Tipo um frutomel. Atrás da torre do inimigo também tem essa bolinha que cura a vida. Tem runa que cura a vida. É bem importante. Porque você só vai pra base pra curar a vida. Você pode comprar item na lane, né? Isso é bem importante também. E... E nesse personagem aqui ele é vantajoso porque como ele tem essa quantidade de bomba embaixo, tá vendo que eu tô gastando as bombinhas? Eu tenho esse tempo de recuperar bomba. Então eu posso ir pra base nesse tempo aí. Os personagens com mobilidade eles são muito bons por causa disso aí, ó. Tá vendo? Eles conseguem te pegar e te sentar pancada muito fácil. Então mobilidade aqui é super importante. Alguns personagens que tem mobilidade ainda jogam no competitivo, tá? Isso aqui é... Esse gatinho eu conheci no competitivo também. Ninguém vai falar dele porque como não tem no OV, né? Os brasileiros não... não sabem, não conhecem muito ele, né? É... Esse aqui eu fui lá naquela plataforma chinesa ver os campeonatos e aí tava vendo a galera jogando muito com ele. Pico ou banho lá fora? Mas... O... O... O galera aqui vai puxando muito pelo lado do OV, né? O que que é melhor? Suporte meu entrou ali. Doidou. Deixa eu ver se eu matei. Hum... Não matei. Caiu a torre. Droga. Então, velho, o objetivo do jogo... O jogo dura 20 minutos, 25 minutos. Quando dura muito, tá? O máximo, assim, não dura muito mais do que isso. Ok, bem parecido com o Wide Rift mesmo. E... O básico do jogo é pegar kill, ficar forte e farmar, tá? Farmar é bem importante também. Muita gente acha que não, mas por mais que, tipo assim, ah, você consegue farmar só de ficar perto, consegue igual no WR, só que... Pegar o last hit dá muita diferença. Então, acertar o last hit aqui faz diferença também. Uma coisa que eu tô... Ó, isso aqui é o target deles, aqueles que você marca lá que é amarelinho no Wide Rift, é esse target aqui, saca? Eu não acostumei com isso ainda, não. Eu ainda tô apanhando bastante nesse target do... 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 Honor of Kings aqui, né? Chamo de Hulk. Eu prefiro Hulk do que Hulk. A galera fala que é Hulk, mas eu gosto mais de Hulk. Então... E os jungle... Ah, outra coisa. Aqui, o que mais tem é jungle, porque os jungles são os assassinos daqui. A galera só joga de assassino na jungle, tá? Ih, eu achei que eles iam vir dragão. Deixa eu ver. Aí, beleza. Ó, o dragão já tava um pouquinho mais forte, mas ainda assim, ó, antes dos 10 minutos, ele é bem tranquilo de ser feito, tá vendo? Muito de boa. E aí você ganha um dano extra só, mas nada que é... Putz, agora você tá muito forte? Não, você tá forte. Se você entrar na luta 5x5, você dá uma vantagem, sacou? Mas nada que... O cara não vai te matar, sacou? Ele vai ficar perto de você. Ah tá, mas aí tá no WR, você tá de ancião e você morre às vezes, né? Eu já vi gente perdendo team fight de ancião, só pra você ter ideia. Então... O que acontece? Deixa eu jogar ali na frente. Beleza, o cara matou. E agora falando um pouquinho do meu personagem, pra vocês entenderem um pouco melhor. Ele tem essas bombinhas, então ele pode soltar uma, aí ele entra em cooldown, ou pode soltar até 5 bombinhas direto, ó. Uma, duas. Tá vendo que gasta lá embaixo? Ele vai soltando essas bombinhas aqui. Essas bombinhas dão tipo um burn no cara, quando você bate, dá um dano extra. E é bem interessante. A segunda skill dele é a que eu mais gosto, que é a movimento speed dele, ó. Ela gasta uma bombinha, mas eu posso recuperar essa bombinha, lá. Recuperei a bombinha parando de correr. E se eu ficar correndo até o final, não gosto do que ele fez aqui, tá? Não gosto do que ele fez aqui, porque tá de debuff. E esse barão é um pouco mais forte. Mas tudo bem. Enquanto não chegar nos 10 minutos, eles não ficam impossíveis de matar, não. E aí, se eu chegar no máximo, eu gasto a bombinha. Aí ele dá um dashzão. Eu vou dar um dashzão. Também dá dano, tá? Qualquer pouco. Ó, eu vou dar um dashzão, ó. Puz! Tá vendo? Dá essa área de dano aí. Esse dashzão é mais pra fugir mesmo. Eu uso mais pra fugir. Eu não sou um personagem de dar engage, né? Porque de perto eu não faço nada, meu ataque básico não é tão forte. Então, eu sou mais de dar assistência, mais uns zigs mesmo, sabe? De limpar o wave também, ele é muito bom. Ah, eu posso soltar também com o buff, ó. Se eu soltar, enquanto eu corro a primeira skill, eu posso cancelar também a ult. Se eu ficar segurando, também cancela. Ela vai ganhando range o tempo que segura. E se eu ficar segurando a primeira skill, eu solto várias bombinhas. Então, limpar o wave é muito fácil. E correndo, soltando a primeira skill, eu jogo uma bomba que joga o cara pra trás, tá? Então, aqui eu posso escolher como que eu vou fazer. Um tempo que você vai pegando, tá? De início, ele é bem chato de jogar, porque ele não é um personagem assassino. E a galera aqui gosta muito de personagens assassinos, tá? Ah, outros personagens muito fortes no top são personagens que se curam automaticamente. Tem tipo um Garen aqui. Igualzinho o Garen, pode-se dizer. As mesmas skills. Ó, e eu jogo muito pela parede, tá? Isso é bem interessante. Fechou o rabo, então agora ficou bem forte. Então, tem várias semelhanças que com o tempo você vai pegar muito fácil, né? Olha lá, eu gastei minhas bombas tudo. Então, se eu estiver sem vida e estou sem bomba, aí eu volto base, que é um tempinho que eu tenho pra recuperar as bombas. Senão, eu posso ficar andando no mapa aqui, esperando também. Então, o suporte que cura é muito bom. Top laner que se cura é muito bom. E, por incrível que pareça, jogar solo aqui é mais fácil, tá? Do que jogar duo e trio. Ao menos que você tenha um duo e trio muito bom, aí tudo bem. O problema é que a galera veio pra cá pra jogar duo e trio pra subir de elo, né? Igual eu te falei lá, com a ideia de ah, vou ser o melhor aqui pra ganhar dinheiro, etc, 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 etc. Se o jogo hypear, vou ser o melhor lá. O problema é que, como o jogo demorou, né? Já passou um hype da galera que veio, a galera já chegou no ranking máximo, quem entrar é hardou, e jogou muitas partidas no dia. Ó, aqui já passou 10 minutos, então tá bem forte, tá vendo? Aí, esse cara aqui fazendo, já é besteira. Nem sei se o top laner vai vir. Nem sei se o top laner tem smite. Dá pra você olhar, clicando aqui. Deixa eu ver se ele tá de smite. Nem vi. Ah, mas o jungle veio. E aí, esse barão aqui já é um pouco mais forte, ó. Aí ele já é mais interessante. Quem dá o last hit nele, pode soltar um dragãozão que limpa a todas as waves daquele lugar. 4 contra 1. Ó o que eu te falei. O que é que faz, entendeu? O cara pulou lá sozinho contra 4 caras, e matou um e vai sair. Muito difícil isso acontecer no adrift, viu? Muito difícil mesmo. E é isso que eu te falo, que é bem diferente. E... Ai! Morri de quê, meu Deus? Nem vi. E os personagens da jungle são os que mais fazem isso. Então, é onde a galera mais joga. Velho, difícil demais você conseguir pegar jungle aqui. Muito difícil, na moral. Porque todo mundo quer jogar com esses personagens, sabe? E... Em compensação, pra pegar mid é tranquilo. Já no adrift, mó complicado, porque os maiores assassinos são no mid, né? No adrift. Quer jogar de aço, você joga no mid. Quer jogar de... Akali, joga no mid. Quer jogar de... Entendeu? Dificilmente você tem galho, por exemplo, no mid. Que seria mais um suporte. Ziggs. Teve pouca gente pegando ziggs, né? No mid. Então... Aqui você vai ter muito jungle, né? O cara querendo farmar. A jungle aqui também te dá muita vantagem em cima do adversário. Cadê o dragãozão? Esse é o dragãozão... Cadê o dragãozão especial? Não sei mais. Me perdi. É pra ter um dragão aqui mais forte. Aí, ó. Esse... É estranho que o Baron dá dragão, né, velho? Aí o dragão dá dano. Aí, ó. Agora já deu velocidade de dano. Aqui já dá mais dano, né? Aqui é o blue. Bem igual mesmo. Só não sei se faz a mesma coisa. Nunca perguntei. Ó. Ganhei o status dele aqui. Roubei. Deixa eu ver. É esse aqui? Não sei. Ai, meu Deus. Não, acho que não é, não. Jurava que eu tinha roubado o status do blue, mas roubei não. Roubei, pô. Por que não aparece o status? Roubei. Tá aqui debaixo de mim, ó. Sei lá o que ele faz. Nunca perguntei. Mas depois eu pesquiso. Em geral, eu não pesquisei tanto, não. Pesquisei muito pouco do jogo. Foi mais personagem mesmo que eu queria... Ah! Toma aí. Ai. Flash salvador, né? Qualquer lugar, flash é bom. Toma ultimate aí. E é isso, velho. Ai, ai, ai. Não vi que era inimigo, não. Achei que era amigo. Morri. Morri, morri, morri. ADC aqui. ADC, velho. O ponto que eu joguei... Olha lá o meu jungle batando nele. Olha que absurdo. É isso que eu ia falar. ADC eu joguei umas 70 partidas, né? E todas que eu vi. Só tem um ADC que eu vi se destacando nas partidas. Fazendo um estrago muito grande. O top laner que esse cara tá é bom. Ele aparece bastante. Esse aqui que esse cara tá é o Garen, que eu te falei. Então ele também é bonzinho. Só que o Lubu ali... Acho que é o Lubu que ele chama. Ele... Olha o jungle. Olha o jungle. Tá entendendo o que eu tô falando? Olha lá. E todo mundo quer jogar por causa disso aí, entendeu? Aquele que vocês conseguem fazer um 3x1. Bem tranquilamente com ele. Não só com esse jungle, tá? Tem outros jungles muito fortes também. Então são vários desses personagens assim que... Como fica assassino e eles não tem dificuldade na lane... Pra farmar, né? Eles só farmam na jungle. Então isso ficou muito forte. É... Então por isso que eu não quero jogar com eles. Mas... Ia acabar já. Ganhamos essa partida, eu acho. Pum. Bomba. E aí a ADC também eu só vi um. Esse suporte ali também é bem... Esse suporte que puxa aqui. Esse blitz que puxa e suga. Ele é bem legal. Só que tem que acertar os puxões, né? É tipo blitz mesmo. Se não acertar o puxão fica ruim. Pelo menos o ultimate dele é legal porque trava o cara. Fica sugando o cara. Ganhamos aqui a partida. Então bem básico. Bem tranquilo. Nada demais assim. É... Em geral. Jogar no mid é rotacionar, né? Limpar o wave e rotacionar. Limpar no wave e rotacionar. Principalmente com suporte. Atrapalhar o jungle de lá é o melhor. Porque ele é o mais forte, né? O que vai chamar todo mundo. E... É isso, velho. E aí você vai... O gatinho ele não é killer, né? Então você não fica muito com frag. Agora tem killer no mid. Tem um que se chama Amei, né? Do SNK. Ela é uma das melhores também. Lá fora ainda. Mas ela é muito difícil de jogar. Depois eu trago uma partida pra vocês. Eu sou perdidinho com ela. Mas eu trago uma partida pra vocês com ela também. Antes de ir pra lá. E... Aí já é outro estilo. Aí você quer ser assassino mesmo, né? E aí você tem que saber jogar, flanquear, bater, entrar, sair. Nossa senhora. Tem altos flash aí. E... É o que a galera gosta de jogar. Não tem jeito. A galera não gosta de ser meio suporte, né? Pra ajudar o time. Eles gostam de se destruir. Mas igual eu falei com vocês. Eu não testei ainda outras lanes, tá? Eu... Ontem eu nem joguei. Pra você ter uma ideia. Nem abri. Tô com 119 de gold aqui, igual eu te falei. E pra comprar personagem é meio barato. Baratazinho, né? Porque nós ganhamos esses 100 mil pra testar. Então você vem aqui assassinos, por exemplo. E... Busca... Sei lá. Aquele samurai que tava lá, ó. 13 mil, tá vendo? Dá pra me comprar aqui uns 10 personagens ali. Diferentes. 2 de cada lane, tá ótimo. E... Como eu já sei alguns, saca? Que... Além que você ganha a DC que eu te falei. Que eu vi sempre destacando essa Erin aqui. Sempre destacando. Sempre, sempre, sempre. Que ela tá no meu time e ela destaca. O suporte é essa Kaenheim aqui. Que é uma Sona. E esse Zonghu aqui. Que é o Thresh que eu te falei. São os que mais destacam, tá? Sempre aparece. Tem uma baleia também. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. É esse aqui? É. O menino da baleia aqui também. É bem interessante. Mas ele é mais difícil de jogar porque ele não dá dano. Ele fica só tirando stun. Ele é o tirador de stun. Do top laner... Tem um cara que parece o Darius. Que, nossa senhora, o bicho não morre não, filho. Forte, 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 forte também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é esse aqui. Não. Esse não tem espada. Ele tem espada também, o cara. É. Com o tempo, eu vou trazer eles aqui pra vocês. E mostrar pra vocês o quanto... Ah, o Kong é bem bom também. Ele faz de ângulo também. Ele é bem bom. Bem bom, velho. Bem forte e bate bastante. Ah, tem uns personagens mais caros. Acabei de ver aqui. Acho que esse cara é tanque. Acho que esse aqui, ó. Não, esse aqui é o mesmo. Ah, não sei qual que é, velho. Tem que achar. Mas eu vou trazer algumas gameplays em outras lands aí pra vocês também. Não vou fazer como jogar, né? Eu não tô ensinando a jogar. Até porque eu não sei jogar. Não foquei. Ah, esse cara é bem legal. Ele tem um barcão que anda na velocidade máxima do mapa. E ainda busca um aliado. É bem legal. Eu tava jogando no Conatus com ele. E aí eu tava com a menina que dava burst, né? A maga que dava burst. Essa Íngela. A gente chegava e estourava um cara. Ficava dando pick-off no mapa. Bem divertido também. Essa mulherzinha é bem divertida também, essa Milady. Ela solta uns robôzinhos. Ela é bem diferente. Até queria um personagem mais ou menos igual ela no Idrift. Acho que seria monstruoso, sabe? Fiquei pensando. Porque aqui não tem o Ard. Lá tem, né? É outras coisas que eu tenho que falar sobre também. Que a gente colocar no ponta do papel aqui pra... Na hora da... Do final lá. Onde que eu vou comparar um jogo com o outro. Pra você poder decidir. Mas então fica assim. Se tiver alguma dica. Se tiver alguma coisa aí. Comenta aí embaixo. Me fala o que vocês estão achando. Eu vou trazer pra vocês aqui. Só pra vocês ficarem já... Olha que legal. Não sabia se tem de facção, não. Mulan! Ah! Adoro esse filme. Cara. Comenta aí o que vocês estão achando do jogo. Que vocês não estão gostando. E eu tô... Vou continuar jogando bem pouco agora. Mas jogando em outros lanes agora. Testando outras coisas. Porque é isso que o beta tem que fazer. E aí eu te dou um... Um parecer final. Depois dos cinco testes, né? Cinco lanes, cinco testes. Esse foi do Myth. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Foi. Tchau. 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 Tchau.